O pessoal do canal Meteoro fez um bom trabalho ao mostrar aquele vídeo bem elaborado, bem editado, com um conteúdo bastante relevante a respeito do Olavo de Carvalho. Quem é Olavo de Carvalho? Agora, veja só, um vídeo com aquele propósito, ele tem as suas limitações. Então, é claro que, a meu ver, ele dá uma exposição bastante geral, supondo que quem vai assistir não sabe nada a respeito do Olavo de Carvalho e está ouvindo falar desse nome por conta do Bolsonaro, das ligações com o Bolsonaro. Agora, para as pessoas que estão mais próximas dos assuntos da política, dos assuntos da cultura, e, de certo modo, já ouviram falar do Olavo de Carvalho, o vídeo é incompleto. Então, é claro que aqui eu tenho que levantar alguns pontos que talvez possam ajudar nesse trabalho que o vídeo fez. A primeira coisa que o vídeo não toca e é preciso falar, é necessário falar, é a respeito da incompetência técnica do Olavo de Carvalho. Por quê? Porque o Olavo de Carvalho, ele é uma pessoa, ele é uma pessoa desescolarizada. Ele é uma pessoa que fugiu da escola. Por que ele fugiu da escola? Ele fugiu da escola porque ele não foi aprovado no final do ano, e aí ele não suportou a derrota e ele foi embora da escola. Ele não saiu porque ele era pobre, ele não saiu porque ele tinha que trabalhar, ele não saiu porque ele foi vagabundo. Não, ele saiu por incompetência. Ele saiu porque ele não aguentou. Ele saiu porque ele não conseguia entender a matéria. E aí aconteceu com ele um fenômeno que ocorre com muitas pessoas. muitas pessoas, ele saiu sem ter amadurecimento, muitas pessoas saem da escola e vão fazer coisas atinentes ao seu nível escolar. Ele não. Ele saiu da escola com um nível de pré-adolescente. Só que ele foi ler coisas de gente adulta, de universitários, de cientistas, de filósofos, e ele não entendeu nada. Acontece que, diferentemente das pessoas que saem da escola mais cedo por uma série de dificuldades e vão viver a vida, ele se meteu a querer ser intelectual, foi lendo coisas que ele não podia entender, e ele foi ficando perturbado com aquilo. Ele foi tomando muitas coisas que são metáforas ao pé da letra, ele foi tentando interpretar coisas que ele não podia interpretar, até chegar o momento que ele foi internado. Ele foi internado exatamente porque explodiu a cabecinha do cara. Então, a parte que ele foi internado tem a ver com a parte dele querer entender coisas que ele não podia. E dele sentia essa insuficiência e sucumbiu. Ele sucumbiu. Agora, o problema é que ele nunca entendeu esse fenômeno. Ele nunca percebeu que o autodidatismo tem limites. Quando a gente fala que filosofia, uma série de coisas, não cabe o autodidatismo, algumas pessoas que estudam sozinhas ficam com raiva. E aí elas vêm com o papo, muitas vezes produzido pelo próprio Olavo de Carvalho, de que Sócrates não teve professor. Meu Deus do céu, todo mundo teve professor. Porque a filosofia é impossível sem professor, porque ela já nasceu de um conjunto de professores. A filosofia nasceu de confraria. Uma das primeiras confrarias que a gente tem notícia é a confraria do Pitágoras. Essas confrarias, elas não são um mestre com alunos. Elas são confrarias de conversação. Então, muitas vezes você tem vários filósofos do mesmo nível, que aprenderam como? Aprenderam conjuntamente. Não tem uma atividade filosófica que não seja feita em confraria. Por quê? Porque a filosofia demanda assuntos técnicos, linguagem técnica. E, por uma outra razão, posta pelo próprio Sócrates. O livro não basta. Por que o Sócrates dizia que o livro não basta? Na obra do Platão chamado Fedro, na segunda parte, é a parte que o Sócrates diz que o livro não basta. E ele explica por que ele nunca escreveu. Por que o livro, quando você pergunta para o livro alguma coisa, ele já está escrito, portanto ele sempre responde a mesma coisa. Agora, quando você está em diálogo com o outro, o seu pensamento muda conforme o outro faz objeções ou o outro põe novas hipóteses. Então, o pensamento vivo se dá nessa dialética com o outro. Enquanto que o pensamento cristalizado se dá com o livro. O livro é importante, mas ele sozinho não basta. Você precisa do trabalho dialético da conversação. Você precisa poder interromper o outro, porque o outro pôs uma ideia e você está tendo aquela ideia de contrapor a ele naquele momento. Tem que ser naquele momento, depois não vai dar mais, depois ele já vai falar outra coisa. Então, tem que ser naquele momento que você vai interromper, pôr a sua ideia e ele vai rebater. Ele vai largar do fio que ele estava pensando para rebater você. Essa situação viva é uma outra situação. E o Sócrates estava com muita importância para ela. Claro que a cultura letrada, ela abafa um pouco essa situação. E isso já era a condição do Sócrates. Tanto é que vários outros escreviam, mas o Sócrates insistia em não. E se você entra em diálogo, você vai perceber o quanto isso é diferente de você ler um livro. Principalmente se você estiver com sinceridade. E não para tentar convencer o outro, ou você não ter ainda posições, mas querer fazer o outro vir para as suas posições, que ainda não são nem suas posições. Que você ainda não as absorveu por razão, mas sim por crença. Então, o autodidatismo, ele não serve para a filosofia. Você não vai aprender um manual do tipo assim, olha, pegue essa chave de fenda, agora gire para a direita, põe o parafuso 2 no buraco 7B. Não se trata de um conhecimento técnico desse tipo para construir um rádio, ou mesmo para falar uma língua do ponto de vista simplório, ou então para fazer uma planta, um desenho de uma casa. Não, não é assim. Não se trata desse tipo de conhecimento. Não é um trabalho operativo nesse sentido. É um outro patamar de raciocínio. Então, você precisa do professor que esteja num nível superior que você, e você precisa de colegas que estejam em níveis diferentes para que esse diálogo seja plural, e você aprenda como pôr o Logos para funcionar. Então, isso o Olavo não teve. Isso muita gente não tem. Mas o problema é que muita gente que não tem não se mete a fazer aquilo que não sabe. A nossa escolarização determina muito o nosso padrão de vida, do que nós vamos fazer. Só que o Olavo não. Ele não se conformou de ficar na oitava série. Ele quis ir mais sem fazer o resto da escola. E aí, ele entrou por essa via onde você conversa com ele, você explica para ele, você pode falar, ele não entende. É como se ele fosse uma fruta que antes de amadurecer tenha apodrecido. Você me entende? Então, isso é fundamental dizer para o Olavo. Isso é fundamental lhe dizer para as pessoas sobre o Olavo. Porque muita gente não tem essa experiência de lidar com pessoas assim. Eu tenho. Eu já lidei com muita gente que saiu da escola e tentou ser mais do que aquilo que podia ser. Eu não estou falando de ser mais no sentido de sucesso, de dinheiro, de ter uma grande empresa, de ter uma bela casa. Não estou falando desse tipo. Estou falando de você compreender questões intelectuais que não demandam você ler mais ou ler menos. Demanda você amadurecer junto com outros. Se a gente pudesse saltar etapas do tipo assim, eu aprendo a ler e escrever. Aí, eu posso ler qualquer coisa porque aprendi a ler e escrever. Então, você saltava do primeiro ano da escola para o último ano e ia aprender cálculo diferencial integral. Não precisa de maturidade. Não é questão de conteúdo cumulativo para você chegar ao último ano do colégio. É uma questão de amadurecimento. Há coisas que tem que esperar. Não é porque vai esperar. O que fazer? Ah, mas eu preciso aprender isso para aprender aquilo. Não. Não é nesse sentido. É, eu preciso do amadurecimento nisso para daqui a um tempo poder entrar naquilo. É a experiência. O amadurecimento não é quantidade de conhecimento. Se fosse quantidade de conhecimento, bastava você fazer um curso de leitura dinâmica e ao invés de você ler 10 páginas em X horas, você leria 10 mil páginas em X horas. Tem esses cursos. Mas por que o cara não aprende fazendo isso? Porque a questão não é de informação. É de maturidade para entender aquela informação. Então você precisa passar pelos anos escolares, pelos anos da universidade. Você precisa de muita discussão. Você precisa ter experiência de vida. Experiência nos laboratórios da universidade. Experiência de leitura com o texto. Você lê o texto com um professor que sabe a língua, ele ensina os truques da tradução e ele te põe caminhos hermenêuticos. Aí você lê com outro professor que sabe a língua, mas aprendeu em outro lugar, ele te põe outros truques hermenêuticos. Isso você não vai aprender sozinho. É a maturidade com o texto. O Olavo não teve nada disso, gente. Ele não teve treinamento. Ele foi lendo coisas que ele não podia entender. Então, para ele, para ele, é certo falar, por exemplo, ele acredita nas bobagens que ele fala. Ele acredita nas bobagens que ele fala. Por exemplo, ele lê coisas e ele tira conclusões malucas. Você lembra daquela história? Isso o Meteoro mostra. da pepsicola, do adoçante da pepsicola que era feito de feto humano. Ele falou aquilo. Ele acha que aquilo é possível. Ele nem sabe o que é célula. Ele não teve biologia do colégio. Ele não sabe o que é uma célula. Entendeu? Ele não sabe olhar uma célula no microscópio. Ele não fez um cursinho pré-vestibular. Ele não tem noção absolutamente nenhuma do que é o conteúdo do ensino médio, que é a base de toda a nossa discussão, digamos assim, do conhecimento ocidental. Depois você vai para as especificidades, mas o colégio lhe dá a base. Então, isso faz com que ele seja uma pessoa ridícula. Um tonto. E por isso, durante muito tempo, ele foi uma piada. Acontece, meu amigo, que... E aí é que entra a questão. Acontece que... As piadas, desde quando o mundo é mundo, elas devem ser levadas em dois sentidos. Uma, nós devemos rir delas. Dois, nós temos que tomar cuidado para elas não rirem da gente. E foi o que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu. Nós fomos brincando de fazer educação nesse país. Fomos brincando, fomos brincando. O Collor brincou, o Itamar brincou, o Fernando Henrique brincou, o Lula brincou, a Dilma brincou. Todo mundo brincou de fazer educação. Ninguém, ninguém se dedicou a pagar um salário digno para o professor, a construir uma escola básica. O Brasil foi fazendo exames do PISA, que são os exames internacionais que verificam o nosso ensino médio, o ensino médio do mundo. E a cada ano que se gastava mais dinheiro, pior ia. Isso começou lá no Fernando Henrique e não parou mais de ir mal. E nunca alguém chegou seriamente e pôs a questão na mesa do tipo assim, é o salário do professor. Não. Toda vez que você fala isso, vem um cara que sai da catacumba para dizer a seguinte coisa. Ah, não, não é só salário que move a educação. E aí inventa uma pedagogia, uma reforma, uma lei, e não mexe no salário do professor, e faz com que as pessoas não tenham na profissão de professor uma profissão mesmo, vira bico. E aí o brasileiro foi ficando burro, foi ficando burro, foi ficando burro. E, resultado, nas últimas eleições, ele foi no antipetismo. Ou seja, ele foi na conversa errada. Por que ele foi na conversa errada? Porque o antipetismo é uma conversa errada. O antipetismo, ele vai pela ideia de que nós temos que nos livrar da corrupção. Ok. Quem que não sabe isso? Mas o problema é, qual a outra opção? Se para nos livrar da corrupção, a outra opção é entregar o governo para um Olavo de Carvalho, um debilóide, um maluco, pera lá. Mas nós não podíamos fazer esse jogo. Por que que nós não podíamos fazer esse jogo? Exatamente pelo grau de capacidade de nós deglutirmos informação. A nossa juventude não conseguiu, não conseguiu filtrar as informações da política. Não tomou conhecimento de quem que era Olavo de Carvalho, de quem que era Bolsonaro, não foi atrás, se desinteressou, e ficou ali no antipetismo. O resultado é este. O resultado é que a piada, agora, ao invés da gente rir dela, ela está rindo de nós. Só que tem um problema. Se ela pudesse rir por bastante tempo, até seria bom. Mas ela não vai poder rir por bastante tempo. Ela vai criar um caos. de tal ordem. Porque, veja, esse tipo de imbecil que é o Olavo de Carvalho, e bandido, porque ele pôs revolve na cabeça dos filhos, isso, né, o meteoro também não tocou. Inclusive, ele não vacinava os filhos, deixou os filhos quase morrer, porque ele acreditava que ele mesmo curava as pessoas. Olha o grau de... Então, veja, esse tipo de coisa está indicando pessoas para o governo. E esse tipo de sujeito completamente maluco, ele não fica só mobilizando gente na rua que é adepto dele, como o meteoro disse. Isso é uma parte da história. A outra parte é qual? É que os filhos do presidente se educam com esse cara. É que os filhos do presidente também não batem bem da cabeça e se educam com esse cara. É que o próprio presidente não consegue fazer uma prova do Enem, então ele se identifica com esta besta que não consegue fazer também uma prova do Enem. Está entendendo onde é que o problema é muito mais grave? Não é um cara com um microfone na boca convencendo pessoas da multidão a virarem fascistas e imbecis. Não, não. É gente que conseguiu se articular com políticos que por uma contingência agora vão tocar a nação. então você pega agora essas teses que eram piadas elas comandando a nossa vida. Você pega a ideia de que não há aquecimento global então o Brasil já não recebe mais a conferência do clima aqui. Não recebendo a conferência do clima aqui o Brasil já tem dificuldades comerciais porque os parceiros comerciais nossos exigem que a gente cuide do clima por conta da nossa Amazônia. Então você vai olha quanta coisa vai acontecendo olha quanta coisa vai acontecendo a subserviência do próprio Olavo ao Trump já influencia o Bolsonaro a ponto do Bolsonaro da continência para um um serviçal do Trump presidente da República dando continência para um serviçal do Trump então veja como veja como essa esta desescolarização de um sujeito nos traz agora a nos colocarmos à mercê de uma situação que agora não é a piada rindo de nós agora somos nós todos que viramos a piada para o exterior está todo mundo rindo de nós está todo mundo rindo de como que nós conseguimos eleger não uma extrema direita mas uns idiotas uns idiotas uns energúminos são pessoas que você não consegue você já imaginou você já imaginou você já parou para pensar que o Bolsonaro não consegue pronunciar a palavra problema você já imaginou você já imaginou que ele não consegue aprender um discurso para poder falar em um lugar você já imaginou que ele não consegue receber um cara que fala inglês para tomar café ele fica fazendo sinal que nem macaco tudo isso parece superficial não é porque as ideias dele advém disso daí ou seja a falta de ideias ele não sabe o que fazer ele quer arrebentar com o Marco Sul ele não sabe que a China é importante ele quer privatizar coisas que não podem ser privatizadas ele quer ver a prova do Enem antes que isso é proibido por lei porque não pode vazar a prova quer dizer veja o grau de imbecilidade do cara e aí entra maldade também porque ele quer entregar a terra dos índios para o exterior e por fim ele entregou o Ministério da Justiça pro Moro e o Moro montou em cima dele do tipo assim bom agora vou ficar aqui supervisionando e dizer quem que é corrupto quem não é virou um xerifão ou seja a liturgia dos cargos perdeu sentido pra você ter um estado moderno como Weber dizia você tem que ter o que? a impessoalidade de uma burocracia racional e a manutenção da liturgia dos cargos de poder essa liturgia dos cargos de poder ela faz com que ocorra o funcionamento da maquinaria estatal isso foi tudo rompido porque eles estão numa casa um falando aquilo outro falando aquilo não tem hierarquia não tem ordem o Bolsonaro não sabe mais quem manda quem não manda um pede ministério outro não pede uma bancada evangélica fala que precisa disso outro entra e fala que precisa daquilo tudo isso é fruto da bagunça mental do Olavo de Carvalho que combina com a estupidez e a bagunça mental das pessoas que estão seguindo ele mas que estão agora no governo e nesse sentido gente o artigo do Rui Fausto na Folha é de uma coragem imensa por que? porque durante anos anos eu disse pra vários colegas gente o país está ficando burro e gente como Olavo de Carvalho está educando a molecada a ficar mais burro ainda através da internet o que que faziam comigo? me boicotavam não Paulo você fica dando atenção pra isso não a gente tem que fazer filosofia com rigor sim temos que fazer ciência com rigor sim mas nós temos que fazer educação também nós temos que estar nos meios de comunicação porque se a escola não está funcionando a responsabilidade é nossa mas não queriam ouvir então felizmente agora eu estou vendo que colegas meus mais velhos da USP inclusive de uma geração que já está aposentada professor emérito resolveu fazer uma crítica ao Olavo mas não é uma crítica só de conteúdo porque eles achavam que se fizesse isso estava considerando o Olavo uma vez eu falei pra um colega porque o Olavo escreveu você vai considerar o Olavo mas tem que considerar vocês não estão entendendo gente esse cara está alimentando imbecis em tudo quanto é canto nós vamos ter uma legião de jumentos comandando vários cargos e veja só como isso é verdade porque ele achou um ministro da educação dentro da universidade brasileira que é um 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 Olavete e que e que é mais tonto do que o próprio Olavo se você for pensar a ideia do cara né ele quer instaurar comitês de ética em cada escola pra servir de policiamento da escola olha ele quer que se comemore o golpe de 64 olha o grau de incipiência mental né se você encontrar dois neurônios funcionando numa cabeça dessa você fala bom está ocorrendo uma sinapse pelo menos uma mas é só uma e eu estou vendo esse movimento crescer estou falando e as pessoas não me dão crédito porque elas querem viver né o mundo da teoria delas sem prestar atenção pra alguma coisa que o Paulo Freire chamava de educação popular ou se tem educação popular ou se tem uma grande educação na base ou você não tem elites não adianta ter elites pensantes porque uma hora essa turba entra numa USP e destrói a USP essa turba entra numa universidade federal e destrói a universidade federal sim 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 é o anti-intelectualismo invade todo lugar invade todo canto gente isso é a barbárie isso é a barbárie da barbárie eu já falei isso não é 64 64 você tinha militares com intelectuais bancando contra a esquerda você tinha um Delfinete você tinha um Roberto Campos você tinha um Simos você agora você tem o que? esses ministros que estão aí eles são todos eles com escolarização horrível horrível mal formados ou então desinformados e desescolarizados como o próprio Olavo então esse é o ponto que o meteoro não tocou é nós entendemos que estamos lidando com energúminos e que esses energúminos estão com poder inclusive com poder de modificar nossa própria educação ou seja com poder de nos destruir educacionalmente fechando escolas inclusive e você vai ver o apagão cultural que vai vir e o apagão cultural reflete na sociedade como um todo porque é uma sociedade que não vai em biblioteca não vai no cinema não vai no teatro e se você faz um apagão cultural aí que ela não vai em lugar nenhum mesmo aí é que ela vai cair na mão do sertanojo sabe aí meu amigo você vai ter o diretor de programação da Record que foi o Frota fazendo a programação de cabeça da nossa juventude você já imaginou porque é isso que vai vir é isso que está vindo essa direita que está aí não é a direita de 64 isso aí é o restolho isso aí são os fracassados de 64 64 tinha vergonha do Brilhante Ustra esses caras idolatram o Brilhante Ustra eles são a ralé isso aí não é o Calígula esse é o cavalo do Calígula no Senado isso aí que está vindo então eu acho que no caso do vídeo do Meteora essas questões foram deixadas de lado e é preciso colocá-las a todo momento outro dia eu vi o Gilberto de Menstein denunciando o Olavo de Carvalho mas dá um tropeço na hora que chama o Olavo de Carvalho de filósofo não tem que chamar de filósofo tem que chamar de repetente escolar que é isso que o Olavo é tem que chamar de desescolarizado você vê a inveja a raiva que o Olavo tem da USP mostra mostra o quanto ele ele fica louco quando fala da Universidade de São Paulo fica doido e ele quer espalhar esse ódio para outros ele quer espalhar a ideia de que a USP não tem hospital que a USP não cuida do povo ele quer espalhar que a USP é um bandinho de cinco pessoas feministas marxistas que fumam maconha ele quer que fique isso ele se esquece da produção cultural médica da tecnológica da USP ele se esquece de tudo porque ele não entende o que é feito se você contar para ele que nós estamos com um acelerador de partículas aqui para funcionar ele não sabe do que se trata ele não sabe física básica física do colégio ele não sabe movimento retilíneo uniforme não sabe o que é tem que ser denunciado isso tem que falar tem que conversar com as pessoas tem que anunciar isso ninguém pode deixar de passar mais nós deixamos passar muito tempo 20 anos 30 anos sem fazer educação popular sem vir para a mídia temos que fazer isso o Rui Fausto está certo tem que enfrentar mesmo esse tipo de gente não ter não ter prioridos não porque um cara desse vai reagir aí os caras falam porra né professor Rui Fausto agora você vai ter que aguentar um Olavo de Carvalho não tem que perder o orgulho dessa posição e enfrentar esses caras mostrar que eles são bandidos mostrar que eles são burros mostrar que eles são desescolarizados e burros tem que fazer isso mesmo que aquele menino lá fez com ele o Pirula né pegar e mostrar para ele que não tem feto doçante de feto coisa nenhuma explicar do que se trata eu mesmo uma época fiz isso mostrei para o Olavo que ele não sabia ler o Platão ele disse que o filósofo do Platão é o amante do espetáculo mostrei para ele que não é que é o contrário o amante do espetáculo é o não filósofo o filósofo é o amante do ser da visão do ser da emanação do ser não tem nada de espetáculo ele é um burro Olavo ficou doido ficou doido xingava pulava estava pernada para cima eu falei para ele tira a calça e pisa em cima meu cara porque não adianta estou te destruindo porque você é um inergúmeno você é uma direita burra você é um maluco um tonto um tonto que foi internado por ter lido coisas que não entendeu ou seja por ser tonto ficou mais tonto nós temos que fazer isso gente só o meteoro fazendo é bom mas temos que fazer mais complementar aquele vídeo e é isso que eu tentei fazer aqui agora com vocês tá bom gente pois bem isso faz parte da resistência e eu conto com vocês para ela dá o like no canal por favor por favor o sininho né e se inscreva no canal e compartilhe nós estamos na resistência 24 horas por dia daqui a pouco eu volto